Oi, bom dia! Eu sou a Valda Elisa, sou da 9ª Zona Eleitoral de Rondônia. Tô passando hoje aqui pra agradecer o Célio Caixeta pela criação do canal, que muito nos auxiliou nessa eleição tão desafiadora, né? Também pra compartilhar uma ideia que a gente viu no canal e resolveu replicar, que é a ideia da bandejinha. A priori, o TSE iria no disponibilizar essas bandejas e depois acabou não dando certo. E aí alguém foi lá e compartilhou no canal essa ideia de a gente usar essas capas de processos, que como não tem mais processo físico, né, com a vinda do PJE, essas capas de processo acabou sendo não utilizada pra muita coisa. E aí a gente viu a ideia e resolveu replicar, até porque vários mesários me mandaram mensagem, né? Como que eu não vou pegar no documento do eleitor? Poxa, eu uso óculos, eu não consigo enxergar de longe. Por mais que o eleitor aproxime o documento, ainda assim com a face shield, principalmente vai ser difícil. Então, a gente replicou a ideia da bandejinha. E aí, com aquela capa plástica que serve pra proteger a capa do processo, a gente impermeabilizou a bandejinha. Dessa forma, o mesário, ele pode pedir pro eleitor colocar o documento dentro. O eleitor colocando o documento, ele pode aproximar, ele pode ver bem de perto o documento do mesário, sem precisar tocar no documento, né? E depois, com o mesário retirar, ele pode vir com álcool em gel, álcool em líquido, né? E limpar a bandejinha, pode secar ela. Pode passar, pode colocar caneta também, né? De repente, se o eleitor pegou na caneta, ele pode pedir pro eleitor colocar aqui. A gente fez duas bandejinhas por sessão. Então, ele pode vir também com álcool em líquido e desinfectar a bandejinha ou as canetas, né? Então, assim, pra gente foi super útil, a gente compartilhou com alguns presidentes de mesa, eles super adoraram a ideia e a gente também. Então, obrigada e boa eleição a todos!